Bom, e agora em Breaking News, a gente conta que o ex-comandante do Exército e General da Reserva, Marco Antônio Freire Gomes, confirmou em depoimento à Polícia Federal ter presenciado reuniões onde foram discutidos os termos da chamada Minuta do Golpe. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 5 de março de 2024, são 10 horas da manhã. Como todos sabem, já foi amplamente anunciado, Freire Gomes, ex-comandante do Exército, o último comandante do Exército do governo Bolsonaro, foi o último a depor na investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, pouco mais de um ano atrás. Como também foi amplamente noticiado esta semana, a Polícia Federal, esse e mais outro ex-comandante das Forças Armadas, detalharam reuniões de ministros da defesa de Bolsonaro sobre a trama golpista. Esses militares detalharam ao menos duas reuniões com o general Paulo Sérgio Nogueira e Bolsonaro, na qual se discutiu o golpe. Os depoimentos dos comandantes das Forças Armadas, Freire Gomes e Carlos de Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica, para a Polícia Federal, comprometeram também o ministro da defesa de Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira, na trama golpista. Na manhã desta terça-feira, mais uma notícia sobre o que disse o general à Polícia Federal. Ele disse que avisou o Bolsonaro de que não havia fraude nenhuma nas urnas. E na verdade, na reunião golpista, um membro da Controladoria Geral da União, disse ao Bolsonaro que as urnas eram ígidas, que não tinha conseguido achar problema nenhum nelas. E isso complica muito mais a vida do Bolsonaro. O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, afirmou em seu depoimento à Polícia Federal ter dito a Bolsonaro, em mais de uma ocasião, que não foi encontrada nenhuma prova nas urnas eletrônicas. Fontes envolvidas com a investigação relataram que, no depoimento de quase oito horas, o general também contou ter se manifestado contra as iniciativas golpistas de Bolsonaro, tanto em reuniões com o próprio presidente, quanto em discussões reservadas no Ministério da Defesa. O ex-comandante, que depois, como testemunha, confirmou ainda ter participado da reunião em que Bolsonaro discutiu com comandantes das Forças Armadas a tal minuta golpista. Freire Gomes atuou como comandante do Exército entre março e dezembro de 2022, o ano da eleição. A fiscalização realizada pelas Forças Armadas no processo de votação organizado pelo TSE não encontrou nenhuma irregularidade nas eleições durante o primeiro turno e o general avisou o Bolsonaro sobre isso. Tudo isso gera uma possibilidade que vai se concretizar em breve, na verdade é muito mais do que uma possibilidade, é uma certeza de que algo vai acontecer em breve e eu vou dizer para você o que é algo que vai calar a boca de Bolsonaro e do bolsonarismo. Vamos entender. O Freire Gomes também afirmou à Polícia Federal que se opôs a Bolsonaro sobre o golpe que avisou para ele que ele poderia ser preso, inclusive. Para investigadores, postura colaborativa do general afastou o risco dele ser acusado de prevaricação. Ele conseguiu convencer os militares de que ele se não guardasse silêncio, se escancarasse tudo, o Bolsonaro poderia substituí-lo e aí substituí-lo por um general que aceitasse dar o golpe. O ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, disse em depoimento à Polícia Federal que se opôs aos planos golpistas de Bolsonaro. O depoimento de quase oito horas ocorreu na sexta-feira. O general afirmou ainda que se manifestou contra qualquer ação que impedisse a posse de Lula, tanto diante de Bolsonaro como no Ministério da Defesa. E agora vem a questão, o que é que o Alexandre de Moraes pode fazer? Primeiro vamos lembrar o seguinte, o Freire Gomes disse que o Bolsonaro tentou um golpe, o Carlos Batista da Aeronáutica disse que o Bolsonaro tentou um golpe, o Mauro Cid disse que o Bolsonaro tentou um golpe, e na verdade agora você tem todo esse conjunto de pessoas muito próximas a Bolsonaro que o acusam, mas tem também generais, generais de quatro estrelas, generais do topo da carreira. E esses generais do topo da carreira, principalmente tem o Teófilo também, que era comandante da Força Terrestre, era um dos comandantes da Força Terrestre, que também denunciou o Bolsonaro e falou que ele tentou um golpe. Toda essa gente acabou com o Bolsonaro nos depoimentos, e essas notícias vieram a público, mas vieram a público pela voz da imprensa, e sem entrar em detalhes, sem que se saiba exatamente o que foi que eles disseram. Só o Teor Macro, mas cada palavra deles que foi dita pode ser conhecida em breve, e talvez até, muito provavelmente, em áudio, ou até vídeo. Vamos entender aqui o que é que está acontecendo, veja só isto. O depoimento do ex-comandante ainda está mantido sob sigilo, mas a expectativa é de que o ministro Alexandre de Moraes divulgue o seu inteiro teor em breve. E se ele vai divulgar o desse general, ele pode divulgar outros. Mas bastando que o inteiro teor da manifestação do general Freire Gomes venha a público, minha amiga, meu amigo, isso vai calar a boca do Bolsonaro. Ele não mais terá como negar um golpe, ele não mais poderá dizer ao seu eleitorado, ao seu gado, que ele não cogitou golpe algum. Ele vai ter que assumir que tentou dar um golpe de Estado, ou vai ter que calar a boca junto com o gado, porque é um general, ex-comandante do Exército, que o Bolsonaro escolheu, que vai ter a sua acusação conhecida no seu, como diz a matéria, inteiro teor. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo o meu abraço para todo mundo.